Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Alternativos Bahia News e o Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês ficam sabendo através do nosso canal. E por falar em novidade, nesse exato momento, acaba de sair novas atualizações para todos esses modelos, tá? Essas atualizações, elas têm por finalidade correções e melhorias na questão da instabilidade. A parede estava travando, pois bem, a marca, ela pede vocês que atualize agora o aparelho de vocês com essas atualizações que saíram no dia de hoje, hoje, dia 23 de fevereiro. Vou deixar todas elas no comentário abaixo, vou já mostrar para vocês quais são esses modelos, mas antes eu já peço a você que deixa aquele joinha e seu like. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Tá afim de comprar o seu receptor? Então venha para a Bahia Eletro. A Bahia Eletro tem dois WhatsApp para melhor lhe atender, tá? Não perca tempo, é entrega garantida. Além dos alternativos, ela tem uma infinidade de aparelhos do SAT HD regional. Bahia Eletro. Bom, vamos conferir quais foram esses modelos que ganharam novas atualizações. Veja lá. Olha só, servidor Team Ghost, eu começo aqui com o Sportbox Plus. Esse aparelho ganhou atualização agora de correções e melhorias significativas aí no VOD, tá? E outras melhorias também que eles fizeram na parte aí de canais, tá? Então vocês deverão baixar e atualizar o aparelho de vocês. Provavelmente ela vai estar disponível também via rede. Saiu essa atualização para esse modelo Torosat T2. Ele também ganhou atualização no dia de hoje. A versão 6, tá? A versão aí 6. Saiu para o T1, a versão 5. Então todos esses modelos. Saiu também para a linha Champions que eu vou mostrar agora para vocês. Essa marca é uma nova marca, tá? Não tem nenhuma ligação hoje com as Américas. Muitas pessoas têm essa dúvida. Saiu para o Champions é o Infinity. Saiu para esse outro modelo. São três modelos da Champions, que é o Champions Play, o GX Pro. Um aparelho fantástico também com grandes melhorias nessa atualização. E outro modelo também que recebeu foi o Champions Ultimate GX Pro. Então todas elas vão ficar no comentário abaixo. Caso vocês tenham esses aparelhos, tratar de baixar e atualizar. Tchau, tchau!